Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto bem legal dentro do universo da coloração pessoal, dentro do universo da cartela de inverno profundo, que é sobre o nude, o nude mais indicado, o nude certo, dentro da coloração pessoal da cartela de inverno profundo. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, antes de eu começar a compartilhar com vocês sobre os nudes, sobre as dicas de tons nude pra quem é da cartela de inverno profundo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei embaixo pra mim também e comenta aqui abaixo se você gosta desse tipo de vídeo, se você... que cartela de coloração pessoal você faz parte, se você inverno profundo. Comenta aqui abaixo que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, que aí eu vou saber que vocês gostam de vídeo assim de coloração pessoal e eu posso trazer mais vídeos assim com esses temas aqui pro canal, tá bom? Então comenta aqui abaixo, é muito importante a participação de vocês. Então, gente, a coloração pessoal é uma coisa muito importante, né, pra quem busca harmonia na imagem, na sua própria imagem, na mensagem que quer passar para as pessoas, para o mundo, a mensagem que você quer passar. Saber a sua coloração pessoal é muito importante pra conseguir essa harmonia. E é muito importante você saber qual é a sua coloração pessoal. Aqui no vídeo, aqui no canal, tem vários vídeos onde eu compartilho com vocês a minha descoberta da coloração pessoal, quando eu fiz a minha consultoria o ano passado. Tem vídeos aqui, tem vários vídeos, tem uma gama boa de vídeos aqui no canal dentro desse tema da coloração pessoal. Dá uma olhadinha, inclusive tem até uma playlist que eu criei, coloração pessoal e vem no profundo aqui no meu canal. Pra você dar uma olhadinha nessa playlist se você gosta de vídeos de coloração pessoal. Então, vamos lá falar sobre o tom nude para a cartela de inverno profundo, né, os tons nudes, os melhores tons nudes. A verdade é que cada pessoa tem o seu próprio tom nude. É isso mesmo, o próprio nome tá falando nude, né, tom da pele. Então, cada pessoa tem o seu próprio tom nude, então você deve encontrar, você deve procurar, garimpar entre as cores e encontrar aquele tom nude que mais se aproxima da sua pele. Que basicamente o tom nude é isso, é o tom da nossa pele, da nossa própria pele, o tom da nossa cor de pele mesmo. Então, cada um tem o seu. Mas como estamos falando de coloração pessoal, né, dentro desse universo de coloração pessoal, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas pra você tentar identificar esse tom nude que se aproxima mais próximo da sua pele, tá? Então, com algumas dicas, algumas informações, você sabendo que você é da cartela de inverno profundo, você tem que respeitar algumas regras, né, algumas dicasinhas, assim, pra poder você achar o seu tom nude correto, de acordo com a sua coloração pessoal e buscar uma harmonia nesse tom nude. A primeira dica é, quando você for procurar um tom nude, respeitar a temperatura desse tom nude. Se é um tom nude puxado mais pro quente ou se é um tom nude puxado mais pro frio. Nós, que somos a cartela de inverno profundo, o próprio nome já fala, né, nossa temperatura é uma temperatura fria. Então, é interessante que o seu tom nude, né, é muito importante que o seu tom nude respeite essa temperatura fria da sua pele, da sua cartela de cores, que é a cartela de inverno profundo. Então, essa é a primeira dica e aí eu acho que é a mais importante. Outra dica que é muito importante também é que a cor que você estiver escolhendo do tom nude, né, esse tom nude, ele tenha um fundo acinzentado. Então, se ele tiver um fundo acinzentado, é mais interessante ainda, né, é mais um indício que ele é um tom legal pra quem é da cartela de inverno profundo, porque o tom acinzentado, né, faz parte dos nossos neutros. Então, se tiver um tomzinho nude ali, um tomzinho acinzentado, né, você vê que tem um fundo acinzentado naquele nude, é um tom legal pra pele da cartela de inverno profundo. Por exemplo, se você estiver escolhendo um batom, que você goste de batom nude, esse batom de tom nude, é interessante que ele tenha um fundo acinzentado, por exemplo, se ele for um rosa, que nesse rosa você perceba, né, essas características de um rosa mais frio, um rosinha mais acinzentado mesmo. Eu dei a dica do batom, mas essa dica do batom pode ser aplicada em qualquer tom nude que você for escolher, tá? Por exemplo, na roupa, na maquiagem, no batom, na sombra, nos acessórios, se você gosta de acessórios, em tudo assim que você for escolher um tom, que você queira lançar mão de tons nudes, de tom da sua pele, que você respeite essas duas características que são importantes. A cor ser fria, esse tom nude ser um tom frio e com um pouquinho, um tom acinzentado. Então essa é a ideia do vídeo mesmo, gente, o vídeo bem rapidinho compartilhando com vocês essas dicas para escolher um tom nude, né, os melhores tons nudes que a gente deve lançar mão. Lembrando aqui mais uma vez que cada pessoa tem o seu próprio tom nude, isso não impede que você possa usar outros tons nudes de outras pessoas, mas se você está procurando harmonia e você realmente, se você quer um tom nude, é, tem que ser de acordo com a sua pele e cair esse tom nude, se você está com a tela de inverno profundo, quanto mais próximo da sua pele ele estiver e respeitar essas características de ser frio e ter um pouquinho de acinzentado, vai ficar ideal, vai ficar perfeito, vai ficar harmônico em você. Então é isso, gente, o vídeo de hoje, bem rapidinho, eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!